Vem pra cá, Isis Valverde! Ai, que lindo! Ai, meu Deus! Maravilhosa, Isis Valverde! Obrigada pela sua presença. Fiquei emocionada de ver sua barriga. Eu fiquei emocionada também, sabia? Caraca, juro! Porque eu nunca tinha apresentado com a barriga de fora. Eu já tinha essa barriga antes. Ai, que lindo! Ai, sou ridícula! Eu também sou ridícula, gente, cara! Ai, mas você ficou só com uma barriguinha que era só um pólipozinho, né? Você ficou com uma barrigona também? Fiquei no final, ficou uma coisa louca. Eu tô desde 92 com essa barriga. Parece que não cresceu nada, mas tô feliz, tô adorando. Ah, Deus! Controle meu destino durante a entrevista. E você é do interior de Minas Gerais, você é de Auru-Uroca? Auru-Uroca, tem esse problema. Tem uns diretores também que confundem e falam o nome errado. Auru-Piroca, etc. Que isso! É uma loucura. Não, jamais faria isso. E você é de Auru-Piroca? Você é de Auru-Piroca, que é uma cidade pequena. Tem quantos habitantes, mais ou menos? Quatro mil, Tata. Nossa, é tipo o Insta da Leda Nagli. Quatro mil habitantes, todo mundo se conhece lá? Todo mundo. É tipo, você posta uma foto e ninguém curta. Você fala, o Cleide Piranha, não curtiu por quê? Você tem essa intimidade? É tipo isso, você tem sempre o seu pai e a mãe. Então, é assim, o filho da Joana. Não, é o dono da Quitanda, lá o filho do dono da Quitanda, o Divertinho. Ah, o prefeito vai falar pra cidade toda, fala, boa tarde, Pedro, João, Renata. Você quer porque conhece todo mundo. É uma loucura, amor. Você não pode falar nada, dá um peito fora d'água. É mesmo? É. Quando você volta, é um grande evento? Tem passeada, batiza filhos? Não, 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 não é um grande evento. É muito maravilhoso porque você tem um porto seguro, sabe? Um lugar que eu vou pra lá pra poder reencontrar os meus familiares. Eles moram lá ainda? Moro. Você não compra e transfere aqui pra Barra, gente? Porque eles não querem. No Rio de Janeiro, traz pra cá. Eles não querem, Tata. Mesmo ficando longe? É, ficando longe é um problema. Meus pais? Agora, com meu filho, tá mais intenso. É, porque eles querem ver. Os pais querem ficar perto. Eu falo, não, vão pra Iororoca, vão pra onde for. E o que é melhor e pior de morar numa cidadezinha pequena? Você teve aquela infância de comer terra, de passar... Tive. Nossa, vivia só de calcinha pelada, com um monte de cachorro. Era uma loucura. E tinha essa coisa de pegar leite do pé? Sabe essas coisas de... Não tinha essa coisa de vaca? Tinha? Tinha. Lógico. Eu ia a cavalo assim. Adoro andar a cavalo. E aí, eu ia pra um sítio que era bem pertinho. Tudo muito perto, né, amor? Você dá um passo e acabou a cidade. Vou na quitanda. Vou na igreja. Vou no mercado. Cheguei no hospital. É tipo isso? É tipo isso. Eu já pegava uma canequinha assim, ó. Aí colocava um chocolatezinho e já colocava embaixo da teta da vaca. Xiii, acabou, amor. Bebe. Que tipo de criança você era? Ou que tipo de babá e sua mãe contratava? Eu era uma criança muito criativa. Porque eu fugia. E um dia a diretora me catou na praça e eu enfiei embaixo do banco. Ela foi lá, olhou no banco e falou assim, te achei! É porque tinha um banco, né? Hã? Tinha um banco, não tinha? Ou eram vários bancos? Aquela que se esconde, mas tava no único banco da cidade. O único banco. Daíses escondida, gente, achando que a gente não percebeu. Aí você fugia de casa, mas você fazia essas coisas assim mais, por exemplo, eu pegava a bola d'água e tacava em outras pessoas que também eram crianças. Eu enganava velhinhas. Que isso, Isis! Era, porque é coisa do dinheiro, né? Pegava, amarrava no barbante, naquela linha transparente, jogava na rua. E aí vinha aquela senhorinha, né? Amor, ela ia até lá na frente. Não pegava de jeito nenhuma nota. No final fala mentira, né? Tô aqui. O Ding Dong chama a gente assim. A gente fala, não vou. E tá com dinheiro, a gente quando vê tá participando. É horrível. Fazer essa opção. É uma loucura. Vamos chegar agora do quadro. Meu programa, minhas regras. Com sotaque mineiro exagerado. Puta merda. Você era uma jovem. Que tipo de música você gosta de curtir na jovem? Que sotaque merda que eu tenho? Que tipo de sotaque assim você gosta mais de curtir, assim, na sua cidade, de música daqui regional. É que meu sotaque é quase AVC. Muita gente confunde, né? Gente... É ruim, né? Por que que quando os outros fazem mineiro, faz umas coisas meio assim estranhas, gente? Não é assim? Mas como é que é a verdade assim, por exemplo? Já tô falando, hein? Eu tô falando também? Tá bom isso, não? Não é, gente? Meu sotaque tá bom, não? De fazer a novela? Mas tem uma coisa, tá falando o sotaque de onde? De Belo Horizonte? Fala meio assim. É de Belo Horizonte. É sim. É um sotaque maravilhoso de Belo Horizonte. Que eu fui lá um bocadinho pra voltar aqui com um queixo. Tem isso, é uma diferença. Se você vai pra roça, o povo lá dá roça. Fala um negócio assim, o povo dá roça. Mas vai dar roça do interior mesmo. Fala, peguei um homem ontem lá, que tava roubando uns mil e meio, um miaral lá. Aí os porcos saiu tudo correndo. Os porcos foram lá, fez uma bagunça medonha, uma lama medonha. Ó, você não vai lá não, viu, piaba? Ó, eu não vou lá não pegar esse sport, tudo. Deus me livre, chega lá, tá um sport maravilhoso. Que é um pouquinho o sotaque da Giovanna Ancelotti, um pouquinho. Ó, a Giovanna tem, mas ela tem uma coisa meio de interior de São Paulo. Então não tem nada a ver, né? Aquela que não tem nada a geografia, tá ótimo. Agora, com emoções descontroladas pelos hormônios da gravidez. O que você gosta de fazer? Ai, nossa, desculpa, peguei num ponto errado. Desculpa, gente, eu tô errada, mas não tô não. Caramba, que saco! Tudo bom, Isis? Como é que você tá... Muito legal, cara, porque... Ai, eu tô com fome. Você tinha essa coisa da fome? Isis? 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 E agora, como best friends, você costuma, tipo assim, bloquear as pessoas no WhatsApp? O que que você faz? Você brinca com as pessoas? Eu não! Nem eu! Caralho! Que eu acredito! A gente é repente! Caralho! Gente, é muito gêmea parecida disso até fisicamente. Gente, muito! Eu tava com esse cabelo, na verdade. Gente, eu tava com esse rosto! E esse corte mara, é uma coisa meio waves, beach waves. Beach quem? Waves! Amei! Maravilhoso! E agora, com uma super prisão de ventre. Ai, tá, tá, sério? É porque eu tô, eu queria aproveitar o programa, entendeu? Ah, tá. Você teria que te fazer, por exemplo! Veterinária! Mas você tem coragem de enfiar a agulha num bicho, graças a Deus! Cara, até assim tu fica gatona. A prisão de ventre tá explorando uma veia, você tá, tipo, gata, maravilhosa. Agora, como médium de transporte, porque eu sou médium, eu consigo ler as pessoas. Qual o livro que você gosta mais, por exemplo? O de ler? É. Agora eu tô lendo um que chama... Aprender como lidar com o ligar, foda-se. Maravilhoso. Bem maravilhoso. E a mulher da cabine 10. Tem uma coisa, assim, muito legal que você... Meu Deus, que nervoso você falando assim. Senhor! Senhor, e que maravilhoso! E aí ela viaja uma coisinha assim, vendo um trem, aí várias coisas acontecem, é quase que alguém matou alguém, aí ela tenta descobrir, é muito sexy e perigoso ao mesmo tempo. Meu Deus! Hemorrhóide, não? É ali, eu não cheguei muito nesse lugar. Não, não, não. Estourou nenhuma veiazinha? Não. Maybe. Ah, então tá. Vida justa, vida justa. E você deixou a Uri Piroca aos 15 anos, porque você foi pra BH. E como é que foi essa mudança? Você foi sozinha? Alguém te recebeu lá? Eu fui sozinha. E em que momento você trabalhou como modelo? Lá. Foi descoberta. Você foi descoberta? Onde é que é isso? Onde é que descobrem, gente? Que eu nunca fui descoberta, eu tô andando direto por aí, e ninguém tá aí, geral, caga pra mim. Cara, eu tava fazendo uma compra com minha mãe numa loja de final de ano, entrou um dono da agência, pegou e falou assim, ah, sua filha é modelo? Minha mãe falou, não. Aí ele falou assim, ah, não, mas ela não quer ser, não, fazer um modelo fotográfico lá pra mim e tal, na minha agência e tal. Aqui o meu cartão, minha mãe rasgou o cartão do homem. Ah. Eu falei, mãe, pelo amor de Deus! Ela, não, minha filha não será não sei o quê. Só que aí eu briguei tanto com ela que ela me levou na agência, e o cara era um fofo, um querido, e aí eu comecei a ganhar meu dinheiro pra poder pagar a minha escola de teatro. Ah, minha mãe tentou. É tanto querido. O cara falou, sua filha é modelo? Ela falou, não, ele falou, a gente percebeu. Tem umas coisas da pessoa bonita... Como é que é ser bonita? É maneiro? Como é que é? Como é que... Como é que é a vida? Porque tem coisas que são incríveis assim, se eu ponho, por exemplo, uma roupa de frio, se você põe, vira estilo. Eu, Dani DeVito. Eu queria entender como é que é essa diferença dos produtos, como é que eles ficam bons em você e ruins em mim, no quadro, não mexa comigo! Cuidados com o meu cabelo. Como é que faz você manter seu cabelo tão brilhante e hidratado, por exemplo? Na realidade, meu cabelo é tão brilhante e hidratado que eu preciso desidratá-lo, tatá. E para desidratar o cabelo, nada melhor que o ressecu. O único produto para aqueles dias que você quer um cabelo bem assim, ressecado e horrível, parecendo um cu. Muito obrigada, Isis! Maravilhosa! E você veio para o Rio para tentar a sua carreira como atriz aos 17 anos? 17 anos eu vim fazer teatro, né? Que tinha um teste, que tinha que fazer na época. Você faz aquela pessoa que fazia de tudo, sabe quando você faz qualquer coisa que você quer entrar e mente que faz uma coisa, mas não faz? Para tentar entrar num produto, por exemplo, numa novela? É, eu nunca fiz isso, não. Tá falando de mim? Ela tá falando de mim aqui? Você fala que faz e depois, né? Mas aí tá contratada diz que se foda, aí é toda a justiça. Aí é coisa trabalhista. Então, por exemplo, se eu tivesse que... O meu tá? Sacaneando, tá? Matava, né? Saiu um negócio aqui. Dentes bons, hein? Você sabe? O que você quer? O que eu quero? É. Eu quero parto sem dor, mas agora eu vou fazer uma pergunta para você. Você vai ter parto normal? Não tem como. Por favor! É maravilhoso! Gente, minha vagina é mínima. Não, passa. Passa? Será? Passa! Passou, amor. E a minha nem é só coisa alargada. Maravilhosa. Mas eu tenho medo da contração. Eu já tive muita cólica com endometriose. Tenho medo de falar assim, galera, não vou. Tira com 15 anos e dá o seu jeito. Tenho medo disso. Tá bom, não vou insistir. Ah, estava no programa, né? Caramba, acabei de me tocar. Eu acho que você é uma atriz, está sempre disposta a encarar qualquer desafio. Então, eu quero saber se você faria ou não faria. Por exemplo, você faria par romântico do protagonista na biografia Vermelhidão da Paixão, As Pupilas do Senhor D2? Senhor, não. Um filme sobre maconha. Muito longo! O nome, ninguém vai assistir essa merda. O problema é o título, não é a maconha. Então, não dá pra mudar esse nome? Verdinho que alegra, algo assim. Verdinho que alegra? Verdinho que alegra é uma coisa infantil, pra criança já começar a fumar desde cedo. E você faria um filme de faroeste só sobre as sementes de frutos do Nordeste, chamado faroeste caroço? Já fiz o caboclo, não posso fazer o caroço. Não dá pra fazer o 2, mas Leandro Hassum fez 7 do mesmo tema. Sobre alguém que ganha dinheiro e tem que gastar em um dia. Faria releitura musical sobre patins de Kubanacan on Ice no gelo? Não, esse não. Não gosto de gelo. Nem queria gelo, tinha Kubanacan, né? Que já foi foda. É, o Kubanacan nem porque eu não gosto de frio. É, e tem que fazer sem camisa. Renato Spasquim não põe camisa, não. Ele se recusa. É, não. E a novela Ti-ti-ti, que é uma novela toda em voice-off por David Brasil, que é Ti-ti-ti-ti. Agora, das novelas todas que você já fez, você já contratou com os nomes, com os nomes... Eu tô tão burrinha, gente. Fica pouco burra na gravidez, né? Água no cérebro, já te falei. Mas não é meio grave isso, não? Isso aí é fogo no... Fogo nos órgãos. Isso aí é órgão falecendo em 2 semanas. É água, amor. Você vê perda de memória também? Muito. Você vê perda de memória também? É nesse nível. Das pessoas que você contracionou, quem mais te ajudou? Quem mais te intimidou? Quando eu fiz uma cena com o Tony Ramos, eu fiquei muito nervosa. Porque eu só tinha 22 anos de idade, 21. Eu era uma criança, e eu fiquei muito nervosa. Eu falei pra ele, pelo amor de Deus, e ele me deu uma aula. Aí ele virou pra mim e falou assim, você tá sentindo o quê? Eu falei, batedeira, nervoso, eu quero estar segura. Ele falou assim, hoje, com a idade que eu tenho, todos os dias de manhã eu acordo e peço pra sentir o que você tá sentindo. Que lindo. Porque se você perde isso, você perde a atuação. Você perde a inspiração. Então agradece, amor. Vai na treina. Não, mas não fala essa coisa de que você tinha 22 anos e era uma criança, não. Porque eu gravidei do Rafa que tem 23. E na hora... E me bateu assim, só uma culpazinha. Mas tem aqui também, né? É, não, mas o Rafa é uma alma... Você curou agora, você é uma curada. Mas como assim, como se fosse fazer apaixonada? É. Eu traio ele. Isso aí tá bom, gente. Isso aí é besteira. E como é que você faz hoje em dia pra escolher seus projetos? Porque você é muito requisitada. Como é que você faz... Lógico que é. Pode ligar pra Tatá. Gente, eu não tô brincando, eu tô falando sério. Pra mim, você e Marjorie são as melhores atrizes dessa geração. Falando de, ah, não sei o quê, vai entrar uma legenda, não vai entrar nada. Eu realmente sou muito fã. A gente vai fazer uma disputa agora, onde vamos apresentar projetos e você não quer fazer esse projeto, você tem que convencer a pessoa do debate a me escolher pra fazer esse... Você entendeu? Fechou, entendi tudo. Vamos lá. Eu nem entendi, eu mesma que falei. Esse é o quadro debatendo-se. Apresentar o Ed Casa, 15 segundos, Tatá Werneck. Eu acho que tem que ser a Isis, porque a Isis é muito atlética, ela acorda cedo, então ela tá perfeitamente pronta às sete da manhã pra fazer um trator de bambu com restos de Eliana. Ela vai usar os dedinhos... Obrigado, Tatá. 15 segundos, Isis. Você quer, Tatá? Praticamente, ela não tem uma coisa de ficar acordada há muitas horas. Ela gosta dessa coisa de produção. Ela é ligada no 460, é uma mulher produtiva. Obrigado, Isis. Cinco segundos, Tatá. A vontade do programa é 460. A Isis tá pronta pra fazer esse programa, porque é só colocar a Isis na tomada. Obrigado, Tatá. Cinco segundos, Isis. Ela tem cara de mãe. Um segundo. Ela tem cara de vó. Fudeu! Fica com Isis. Obrigado. Esse foi o Debater do Céu. Valeu. Obrigada. Obrigada. Obrigada.